Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, hoje é a nossa terceira semana de aula síncrona. E na aula de hoje, além das dúvidas, eu vou mostrar para vocês uma aplicação prática em Haskell para a gente plotar gráficos, três gráficos diferentes. Um gráfico de uma simulação de sistema de contágio e outros dois gráficos de dados disponibilizados por prefeitura e estado sobre os casos de COVID. Para isso, a gente vai usar a biblioteca chamada HVEGA. Essa biblioteca é simplesmente uma interface, uma DSL, linguagem específica de domínio, que traduz um código em Haskell para um código da linguagem WEGA. A linguagem WEGA é uma linguagem declarativa e limitada que foi feita para a construção de gráficos interativos. Deixa eu colocar o linkzinho aqui para vocês. Então, esse aqui é o link para a linguagem WEGA. Então, é uma gramática para você criar gráficos interativos de diversas fontes de dados, diversos tipos de gráficos e com bastante customização. Ele compete bem com as alternativas de Guilherme Plot, da linguagem R, do Matchplot Lib, do Python. A desvantagem dele é que ele não exporta diretamente para um PDF, para um EPS, como geralmente as pessoas usam quando vão escrever artigos. Ele gera somente um HTML e, no máximo, exporta para um SVG, que aí com as gambiarras dá para a gente exportar para um PDF. Antes de começar a aula, alguém quer tirar alguma dúvida dessa semana que passou? Nenhuma. Em relação aos exercícios, a gente vai fazer a correção automática e o professor Emílio vai gravar um vídeo com as respostas. Ele vai resolver passo a passo cada um dos exercícios e a gente disponibiliza para vocês. Então, não se preocupe em caso, ah, poxa, eu não tenho certeza se eu fiz da melhor forma. A gente vai explicar para vocês nesse vídeo. Então, se não tem dúvidas, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá, então, vamos lá. A gente vai começar um projeto novo. Então, deixa eu botar aqui. A gente vai começar um projeto novo. A ideia desse projeto não é que tenha muita complexidade de código. Os códigos, na verdade, vão ser bem simples. Não tem nenhum algoritmo muito complicado para a gente implementar nessa aula. Mas o intuito é ensinar para vocês duas coisas. Uma, como criar um projeto um pouquinho mais complexo no sentido de você ter que quebrar em vários arquivos fontes. Até então, a gente só estava trabalhando com um arquivo fonte, que é o main.hs. Então, hoje a gente vai trabalhar com quatro arquivos diferentes. Novamente, a gente vai treinar o uso de biblioteca externa. No caso, hoje é a HVEGA, para a plotagem de gráficos. E outra coisa é que eu vou ensinar também para vocês como fazer composição de funções. Então, você tem várias funções que você tem que aplicar em uma sequência. Como que você faz de uma forma que você não use parênteses? Você minimize o uso de parênteses e deixe tudo muito claro. Deixe a linguagem, o teu código limpo. Então, vamos começar. Vocês estão vendo o meu terminal? Então, vamos lá. Spec 1000. Eu vou chamar esse projeto de contágio. A gente vai fazer três gráficos diferentes relacionados ao contágio da Covid. O primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte. Vamos criar uma main. Vou abrir aqui. Nessa main, eu estou interessado em chamar funções de outro arquivo que eu ainda vou criar. E que cada um desses arquivos, eles vão fazer uma coisa. Então, eu vou criar, na verdade, três arquivos. Um que vai se chamar CIR, que vai ter uma função chamada PLOTA CIR. Então, deixa eu escrever aqui um comentário. Eu vou ter um PLOTA CIR que vai plotar o gráfico de simulação de contágio. E eu vou ter um outro chamado PLOTA Santos, que vai plotar um gráfico do número de casos e a média móvel da cidade de Santos com dados fornecidos diretamente da prefeitura. Então, para esse caso aqui, eu vou ler um arquivo CSV, parciar ele e depois passar para essa biblioteca de gráfico. E, finalmente, eu vou ter um PLOTA SP. E ele vai receber um argumento como... Um argumento que vai escrever qual cidade do estado de São Paulo a gente está interessado em recuperar os dados. E essa função específico, ela vai recuperar automaticamente para a gente o arquivo CSV de um site no GitHub do estado de São Paulo e fazer a leitura dos dados e a plotagem automaticamente para a gente, tá? Então, basicamente, a gente vai ter três arquivos. Cada arquivo vai ter uma dessas funções aí. Para a gente poder fazer isso no contexto de um projeto maior, né? Eu preciso ler o argumento de entrada do usuário. Para eu ler argumentos de entrada, eu preciso importar essa biblioteca aqui. System Environment. E ela me permite fazer o seguinte. Eu posso pegar os argumentos com a função getArcs. Então, getArcs, ele... Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Ele vai me retornar um IO lista de string, né? Então, o IO é para sinalizar que ele está pegando da entrada padrão, né? Do teclado. E a lista de string é uma lista com os argumentos que o usuário passou na linha de comando, tá? Então, uma vez que eu passei isso daqui, eu vou chamar uma função que eu vou criar, chamada parseArcs, que vai receber essa lista de argumentos com parâmetro. E essa função parseArcs, se qualquer coisa que vocês não entendam durante uma explicação, vocês me interrompam, tá? Eventualmente, eu vou dar uma pausa rápida para falar. Ó, pessoal, alguém tem dúvida? Mas, a qualquer momento, vocês podem me interromper. Então, vamos lá. ParseArcs, ela vai receber a lista de argumentos. Uma lista de string. E vai retornar o quê? O que ela tem que me retornar para ser compatível com o retorno de main? Ó, eu estou chamando ela dentro de main. Então, a saída dela, a saída dela tem que ser a mesma saída de main. Qual que é a saída de main? Fala aí para mim. Não, é uma string. Olha a assinatura do main. Qual que é a saída dele? Seria um I.O. mesmo, né? Um I.O. Então, a saída do ParseArcs também tem que ser a I.O. Né? Porque, ó, é a última coisa que eu estou chamando no main. ParseArcs de arcs. Então, o que ele me retornar tem que ser do mesmo tipo do retorno de main. Para ser compatível. Então, o resultado de ParseArcs também tem que ser um I.O. Então, vamos lá. Eu vou querer aceitar três argumentos possíveis, tá? Um que é o meu usuário digitar CIR. Outro, se ele digitar Santos. E o outro, se ele me digitar S.P.Cidade. Sendo que cidade é uma string, né? Uma string contendo a cidade de interesse. Então, eu quero aceitar esses três tipos de argumentos. Bom, a entrada do ParseArcs é uma lista de strings. Então, eu posso fazer por pattern matching, aceitar quando ele passar somente CIR, somente a string CIR, como argumento, como primeiro e único argumento, somente Santos, e também a string São Paulo e um string contida na variável cidade, tá? Então, veja que isso funciona porque o pattern matching permite que a gente defina qualquer padrão de entrada, contanto que o tipo pertence a uma classe que a gente possa comparar com igualdade. Então, ele vai pegar essa lista de argumentos e falar, essa lista de argumentos é igual a uma lista contendo apenas CIR? Se for, beleza, eu vou executar esse padrão aqui. Se não, eu vou comparar com esse próximo. Se for igual a esse daqui, faço o que tiver aqui. Se não, faço para esse próximo e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Se for o caso, por enquanto, como eu não tenho os arquivos que eu estou criando, só vou colocar aqui, olha, print. Executar CIR. Veja que print é uma função que retorna IOU, então, está compatível, né? Executar Santos. Print. Executar São Paulo com... Vou concatenar aqui a nossa cidade. Ok? Então, pronto. Então, aqui eu tenho uma forma de recuperar a lista de argumentos do usuário e fazer alguma coisa com ela, né? Então, vamos testar aqui se está tudo certo. Sec run. Vamos colocar CIR. Executar CIR. Beleza. Santos. Executar Santos. São Paulo. São Paulo. E eu quero pegar a cidade de Santo André. Executar São Paulo com Santo André. Aqui, como eu usei print, ele transforma os caracteres com acentos nesse código Unicode. Depois a gente resolve isso. Agora, se eu chamar esse executável com qualquer outra coisa, o que que acontece? Digamos que eu passe aqui Santo André. O que que ele fala? Ele vai dar um erro, né? Ele vai falar assim, olha, padrões não exaustivos na função parciais. O que isso significa? Eu criei uma função usando o pattern matching, só que essa função não é total, ela é parcial, porque ela só funciona para três argumentos e não para qualquer lista de strings que eu possa receber, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar um novo pattern matching com esse underline. O underline representa qualquer coisa. Então, ele fala aqui, olha, se não for nem esse padrão, nem esse, nem esse, então eu vou executar esse aqui, porque esse aqui captura qualquer coisa que ele passe. Nesse caso, eu vou jogar um erro, eu vou falar assim, ou até não vou jogar erro, como aqui já vai encerrar o programa, eu já vou escrever na tela. Então, eu vou colocar aqui que pode ser C, Santos, São Paulo, Cidade. Então, aqui eu estou dando instruções de uso, né, para ele. Então, vamos colocar aqui, ó, de novo, Stack Run de Santo André, vamos ver o que acontece. Beleza, né, ele fala aqui, olha, uso, execute com Stack Run, escolhe um desses argumentos aqui, né? Então, pronto. Então, a gente resolveu esse primeiro passo do nosso programa principal. Vamos agora implementar o nosso Plotacyr. E aí, tem alguma pergunta aqui. Qual a diferença entre Print e Put STRLN? Vamos ver as assinaturas dele. Spec GHC. Assinatura do Print e assinatura do Put STRLN. Então, vamos lá. O Print, ele recebe como entrada qualquer tipo. Qualquer tipo que pertence à classe Show, tá? E retorna um I.O. O Put STRLN, ele estritamente aceita uma String. Ele não aceita qualquer outro tipo. A classe Show, ela traz para a gente uma função chamada Show, que transforma qualquer tipo em String. A implementação de Print, na verdade, ela é Print de X igual Put STRLN Show X. Então, primeiro transforma o X numa String e depois aplica o Put STRLN. Por que que, quando eu uso Print, as letras com acento não aparecem como... com acento, aparece aquele código Unicode. Porque o Show, ele aplicou o Show na String e o Show fez com que o carácter que é Unicode fosse transformado num código, tá? Por isso, quando a gente vai imprimir String, vamos usar sempre Put STRLN. Quando for imprimir qualquer outra coisa que não seja String, aí a gente usa Print, tá? Então, vamos lá. Então, agora, vamos criar a nossa função chamada CIR.HS. Nossa função não, nosso código fonte. Então, começa aqui, ó. CIR.HS. Eu vou primeiro criar o módulo, né? Então, lembra que no nosso arquivo principal, o main.hs, eu começo com o módulo main.hs. Porque isso indica qual que é o módulo principal a ser executado quando eu faço o stack run. Como esse não é o módulo principal, eu vou dar o nome dele com CIR. Uma nota. O nome do módulo tem que ser exatamente o nome do arquivo. Inclusive, contando caixa alta, caixa baixa. Então, se o nome do arquivo é CIR com tudo maiúsculo, o nome do módulo tem que ser CIR com tudo maiúsculo. Se eu chamasse de CIR com o primeiro maiúsculo e o resto do minúsculo, esse teria que ser o nome do nosso arquivo fonte. CIR com o primeiro maiúsculo ponto abs. Então, aqui a gente vai fazer o módulo CIR. Para o módulo CIR, vamos criar aqui um plot CIR, que vai ser o que a gente vai chamar lá na função main. E eu vou falar simplesmente o seguinte. Olha, o plot CIR, por enquanto, vai ser simplesmente imprimir aqui S. Pronto. Só para a gente testar como é que a gente coloca isso daqui no nosso projeto. Então, eu criei isso daqui. Agora eu vou editar nosso arquivo cabal, contagem.caval. Lá no final, logo após o main.is, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar o seguinte. Modern modules. Eu estou falando, olha, eu tenho outros módulos que têm que ser compilados junto. E aqui eu coloco somente o nome do módulo. Tá? Salvo isso daqui. E agora, na função main, eu posso importar. Autorizo aqui a entrada. No módulo main, eu posso importar a minha biblioteca CIR. Tá? Porque agora ela vai existir no nosso contexto do projeto. E mais do que isso, eu posso importar somente a função que eu tenho interesse. veja que no final das contas, a única coisa que eu quero fazer é chamar essa função Plota CIR. Então, eu só vou importar essa função porque é a única coisa que me interessa nela. E aí, aqui eu posso fazer o seguinte, olha. Eu troco isso aqui pela chamada da função Plota CIR. E agora, se eu não fiz nenhuma bobagem, se eu executar stack run CIR, vamos ver aqui. Vai compilar e vai chamar a função Plota CIR. Né? Perfeito. É o que a gente queria. Então, agora, vamos fazer o que a gente quer mesmo, né? Dentro dessa função aqui. Eu vou fazer a plotagem de uma simulação do do sistema de contágio chamado CIR. O sistema de contágio chamado CIR, só em resumo, ele se chama é suscetível infectado ou recuperado. Ele fala o seguinte, olha, dado uma taxa de infecção e uma taxa de recuperação da doença, eu tenho uma população composta por indivíduos que estão suscetíveis à doença, que foram infectados e que já se recuperaram. A cada instante de tempo, um grupo de suscetíveis se torna infectado, um grupo de infectados se torna recuperado e o recuperado simplesmente permanece recuperado para sempre. Indicando que ele está imune para sempre dessa doença. Então, legal. Então, eu tenho aqui, eu vou escrever aqui o código dessa simulação do CIR, eu não vou dar muita explicação porque não vai dar muito tempo, eu vou só explicar o código em si. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, uma função chamada CIR que vai receber como argumento a taxa de infecção que eu vou chamar de beta, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocando os argumentos aqui enquanto também coloco a assinatura. Então, eu vou ter a taxa de infecção beta, a taxa de recuperação gama, a quantidade de, a proporção de indivíduos que estão suscetíveis e a proporção de indivíduos que estão infectados e a proporção de indivíduos que foram recuperados. O que eu retorno disso aqui? O retorno disso aqui, eu quero, pelo menos, vai ser uma lista de lista de double. por que eu quero isso? Eu quero falar o seguinte, olha, cada elemento dessa lista é a minha população de suscetível, infectado, recuperado em certo instante de tempo. Então, se eu simular isso aqui por 100 instantes de tempo, eu vou ter uma lista com 100 elementos e cada elemento e cada elemento é uma lista contendo três elementos, que é o S, o I e o R daquele estágio. Então, é isso que eu quero fazer. Digamos que aqui, como entrada, eu passei como argumento o valor absoluto dos indivíduos que estão em cada estado. Mas, na verdade, o que me interessa mesmo é a proporção em relação à população, que era um número entre 0 e 1. Então, se em 100 indivíduos 30 estão suscetíveis, eu quero 0.3. Eu quero a taxa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função intermediária aqui embaixo, chamada de Go. Essa função Go, ela é uma sintaxe muito utilizada no RASC para indicar, olha, eu tenho uma função recursiva que eu estou usando como auxiliar da função principal e que eu quero passar alguns argumentos extras ou coisa assim. Então, a gente geralmente chama essa função de Go. Então, Go, eu vou passar S sobre N, I sobre N e R sobre N. Onde? Primeiro passo, N. N é simplesmente a soma desses três argumentos aqui. Nada demais. E agora, eu vou implementar o Go. Go. E vai receber um S, um I, uma R. Então, veja que esse S e R não é o mesmo desse aqui. Esse aqui é o S e R local que é passado de argumento para a minha função Go. A minha função Go vai fazer o seguinte, ele vai colocar esses argumentos argumentos iniciais na minha lista. Então, esse S e R vai ser um elemento da lista. E eu vou concatenar com um resto de lista. Um resto de lista que eu vou definir recursivamente usando a própria função Go. Então, a função Go vai receber um S' e R'. Quem são essas funções? Quem são esses argumentos? S' e R'. São as versões atualizadas de S, I e R. Então, eu vou criar um outro UR aqui. Esse UR pertence somente à função Go. As declarações locais da função Go. S' é a minha quantidade S atual. Um pouquinho aqui. É a minha quantidade S atual. Menos a quantidade de pessoas que eram suscetíveis a se tornar infectadas. O meu I' é a minha quantidade I atual. Mais a quantidade de pessoas que estavam suscetíveis a se tornarem infectadas, aquelas que migraram de S para I e menos aquelas que migraram de I para R. E, finalmente, R' é simplesmente o R mais IR. Agora, definir SI e o IR. SI simplesmente é a taxa de infecção vezes S vezes I. e o IR é definido como a taxa de recuperação vezes I. Ou seja, com que taxa os infectados se tornam recuperados vezes o número de infectados. Pronto. Então, isso aqui vai me gerar uma lista, tá? Uma lista de uma simulação do nosso SI, né, do nosso modelo SI para um número infinito de instantes de tempo. Veja, isso aqui vai me gerar uma lista infinita. Como o RASC eu trabalho com avaliação preguiçosa, isso não tem problema, contanto que eu não peça para avaliar tudo, né? Se eu pedir para avaliar tudo, o que vai acontecer? Vai explodir? O que vocês acham que acontece? vamos colocar aqui, ó, print, sir, deixa eu colocar aqui os... Vocês ainda estão vendo aqui a minha janelinha? Então, eu vou colocar uns argumentos aqui que eu já sei que funcionam, 0.2, 0.1, 20.100, e 0. Vamos ver o que acontece se eu imprimo isso daqui, ou seja, se eu mando imprimir uma lista infinita, né? Vamos lá. Não explode de memória, não gasta toda a memória, mas vai ficar imprimindo aí até eu alcançar, até eu dar Ctrl C. Então, beleza, funciona, a nossa função se funciona. Se eu quiser um período de tempo, eu posso simplesmente fazer isso daqui, olha só. Take, sei lá, eu quero os dez primeiros passos de tempo. ele vai me retornar somente os... Peraí, peraí, tá? O print é antes do take. Deixa eu remover isso aqui, tirar esse parêntese daqui, e colocar um outro parêntese daqui. A gente já vai se livrar desse parêntese já, tá? E eu já vou ler a perguntinha já, só mostrar aqui. stack run C, pronto, me retornou os dez primeiros instantes de tempo. Deixa eu ver aqui a pergunta. Perdi a explicação do que é P sobre N, qual a diferença entre dois pontos e pontos na definição de uma função. Vamos lá. O I sobre N é sobre N e I sobre N é sobre N porque eu estou querendo pegar a proporção de indivíduos da população que estão suscetíveis, infectados e recuperados. N é o total de indivíduos da população. Então, a proporção da população que está suscetível é S sobre N, tá? É, dois pontos, dois, dois pontos e um, dois pontos são coisas diferentes. Esse aqui é para definir uma assinatura da função. Então, a função S e R é definida pela assinatura double, 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 lista de lista de double. Isso aqui é o operador cons, tá? Então, dentro da definição da função a gente tem o operador cons, que é um operador em listas, né? Deixa eu abrir um GHCI aqui para te mostrar. Basicamente, isso aqui, digamos que eu tenho uma lista um, dois, três, tá? Se eu fizesse aqui o zero, dois pontos, xs, ele concatena o zero à esquerda da lista. E aí, gera a lista zero, um, dois, três. Então, são duas coisas bem diferentes, tá? Um é usado para definir a assinatura da função, para falar, olha, essa função vai receber isso, 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 aquilo, é um tal que, né? Então, função f, tal que, tal coisa, e o uso de um desses dois pontos representa a concatenação à esquerda na nossa lista, tá bom? Ah, ficou claro então, Lucas? Maravilha, então vamos lá. Bom, um detalhe desse código, tem muito parênteses, né? Haskell não gosta de parênteses, a gente, quem tem programa em Haskell não gosta que tenha parênteses, muitos parênteses nas nossas definições. Uma forma de eliminar esses parênteses aqui é usando o operador chamado cifrão, tá? O cifrão, ele recebe como, ele é um operador, né? Do lado esquerdo do cifrão é uma função e do lado direito é um argumento. E ele simplesmente faz isso aqui, ó. Veja, é um operador extremamente simples, ele pega uma função, um argumento e faz um fx. Mas por que que ele existe se ele só faz uma aplicação de função, né? Por que que eu vou usar cifrão ao invés de usar um fx direto? Justamente pelo, pela precedência dos operadores e das funções, né? Lembra que função tem precedência maior. Então, quando eu faço isso aqui, ó, por exemplo, eu tô falando executa a função print com o resultado do que tem à direita do cifrão. E aí, isso elimina a necessidade de parênteses, tá? Então, o cifrão é uma forma da gente cortar fora o uso de parênteses, né? Claro, continua tudo indo numa linha só, pode ficar meio esquisito, mas a gente pode fazer isso aqui também, ó. Esse geralmente é o alinhamento que a gente usa quando usa o cifrão. Então, a gente lê assim, Plota-se vai imprimir os dez primeiros elementos do resultado da função CIR, tá? Então, agora a gente tem um pipeline de operações, um pipeline de operações a serem executadas. E com isso eu corto os parênteses. Pronto. Então, vamos dar prosseguimento aqui. A gente finalmente tem como gerar os dados que eu quero do nosso simulação de contágio. Agora, vamos para a parte principal de hoje, que é o quê? Eu quero gerar gráficos, né? Quero plotar isso daqui. Para isso, a gente vai usar uma biblioteca chamada Vega, tá? Então, deixa eu importar aqui. Eu vou querer isso daqui, olha. Espera aí. Import. Afix. Vega. Vega. Light. Tá? Para eu poder fazer essa importação, eu tenho que acrescentar a Vega, que é a biblioteca que contém essas definições. Então, vamos lá. Essa biblioteca Vega, ela, a princípio, parece bem complicada, mas porque ela é extremamente extensa e completa para definir uma plotagem de gráficos, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai trabalhar é o seguinte, como que eu gero dados que são compatíveis com esse H Vega, com essa biblioteca de plotagem. Então, vou criar uma função chamada gera dados. Gera dados, ela vai receber um valor n, vai ser quantidade de elementos que eu quero pegar de uma lista infinita, porque, lembra, o CIR está gerando uma lista infinita de dados. Então, esse n vai limitar a quantidade de elementos que eu vou pegar dessa lista. E eu também vou receber os meus dados brutos, que é simplesmente um double-double, tá? Então, vou colocando aqui a nossa assinatura. Então, recebo um int, uma lista de double, e eu vou retornar alguma coisa ainda que eu não sei, né? Então, eu coloco esse underline aqui, eu até vou mostrar uma utilidade desse underline. Então, veja que na assinatura eu deixei a saída como um underline, esse underline na assinatura representa um chamado type hole, buraco de tipo, que ele fala assim para o compilador, ô compilador, eu não tenho certeza qual que é o tipo de saída daqui. Será que você pode me ajudar nisso? E ele vai ajudar a gente daqui a pouquinho, tá? Para criar uma, um dataset compatível com esse Vega, eu vou usar a função que é a função da biblioteca VegaLite, tá? Que é data from, já está até aqui, data from columns. Essa função data from columns, ela recebe como argumento uma lista de formatação que eu vou deixar em branco, tá? E retorna um certo tipo, né? Eu vou colocar aqui que eu também já não lembro qual é o tipo. Cadê a minha documentação? Sumiu aqui. Deixa eu colocar de novo aqui. Aí. Data columns. Então, ele recebe uma lista de formatação, uma lista do tipo data column e retorna dados. Retorna um data, né? Então, o primeiro passo seria isso aqui, tá? E o segundo passo seria uma outra lista com alguma coisa, né? Só que essa outra lista com alguma coisa, eu vou gerar de outra forma. Eu vou gerar através de uma outra função chamada data column. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou explicar o que eu estou fazendo aqui, data column. Data column recebe um nome de campo, valores e também espera essa lista de data column, né? Para agir em relação ao que ele vai ter que fazer. Então, ele vai retornar a mesma coisa que o data from columns está esperando. Então, vamos lá. Então, data column, eu vou dar um nome para o campo, eu vou colocar o campo dia, que vai ser o nosso eixo x, que vai ter os dias da simulação. Esse campo dia, ele vai receber números definidos por uma variável eixo x, que eu vou definir daqui a pouco. Vou colocar um outro ponto aqui, data column. Vou colocar casos, que vai ser o nosso eixo y, que também vai ser um campo numérico. e vai ser definido num eixo y, que eu também vou definir em breve. E, finalmente, eu vou colocar uma outra coluna chamada CIR, que vai especificar para a gente se um certo valor do eixo y é a quantidade de suscetíveis, de infectados ou de recuperados. Porque, lembra que a gente está trabalhando com três valores numéricos ao mesmo tempo. Eu quero plotar tanto os números de suscetíveis, de infectados e de recuperados. São três gráficos juntos. Para definir os três gráficos, eu tenho que definir de onde que vem cada número. Pedro está perguntando para ver o arquivo cabal. Vou mostrar para você. Espera aí. Aqui. O que você quer saber daqui do cabal? O que você quer saber daqui do cabal? O que você quer saber Pedro está aí ainda? Então, vamos voltar lá para o código. Não se preocupem muito com isso aqui, porque depois eu vou disponibilizar esses arquivos todos para vocês. Então, vamos voltar aqui para o nosso CIR. aqui, no caso, eu vou definir isso como strings. Eu já vou mostrar o porquê. Agora, eu faço um R. Esse R, eu vou ter que definir o eixo X. O meu eixo X vai ser pequeno, eu quero pegar N quantidade de valores da minha lista da minha lista de dados, não, na verdade, de uma lista contendo 1, 2, 3, 4. Isso aqui. Só que, como eu tenho três valores para cada elemento, eu tenho S e R, eu, na verdade, vou querer 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, né? Então, eu posso fazer um list comprehension aqui. Eu posso fazer o seguinte, olha, eu quero XXX tal que X, opa, X, vem dessa lista infinita que vai fazer a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Só que tem um problema aqui. O meu eixo X tem que ser uma lista de números. E aqui, ele está sendo transformado em uma lista de lista de números. Aqui, eu posso transformar num, posso fazer esse, que é chamado de flatten em algumas linguagens, transformar uma lista de listas em uma lista usando a função concat. Então, concat vai pegar uma lista de listas e transformar em uma lista. Então, maravilha. Agora, eu tenho que definir o meu eixo Y. Deixa eu alinhar isso aqui. Pronto. O meu eixo Y, tá? Ele simplesmente vai pegar os N primeiros elementos da minha lista de dados, né? Dos meus valores. Só que veja o seguinte. Meus dados são uma lista de listas. Eu, novamente, quero uma lista única, né? Então, eu vou fazer aqui, o concat de dados. Tem um porém aqui. Quantos elementos tem cada uma dessa lista de dados? Quantos valores tem? Cada elemento dessa lista de dados tem três valores, né? Se eu pegar, se eu primeiro fizer essa concatenação das listas, pegar N elementos, eu não vou estar pegando exatamente N elementos dessa lista de dados. Eu vou estar pegando N sobre três elementos, né? Uma solução que eu tenho para isso aqui é fazer o contrário. Olha só. Eu faço concat, pequeno. Então, primeiro eu pego N elementos da lista, vou pegar os S e R de zero a N, depois eu faço concatenação. Aqui em cima eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Então, veja que tem que tomar cuidado com a ordem que vocês chamam as funções. Maravilha. Então, agora, falta definir grupos. Grupos. Grupos vai ser igual a quê? Eu vou fazer uma repetição. O primeiro valor de cada elementarista é um S, o segundo é um I, o terceiro é um R. S, I, R, S, I, R. Eu quero repetir isso várias e várias vezes, tá? Eu tenho uma função chamada repeat, que pega um elemento X e gera uma lista infinita contendo apenas X. Então, o repeat vai pegar isso aqui e fazer uma lista infinita contendo essa sequência. S, I, R, S, I, R, S, I, E, Então, eu posso fazer esse repeat eu posso pegar um take n novamente e concat. Pronto, agora eu tenho meus três as três variáveis que eu estou usando aqui para definir a minha função é a minha, o meu data set. Tem um erro aqui que ele fala é, primeiro ele fala o seguinte, ó, uma sugestão, você está fazendo take n repeat, por que você não usa a função replicate? Porque a definição da função replicate é justamente isso daqui, né, então eu posso pegar isso aqui e formar em replicate n. Pronto, resolvi isso daqui. Vamos ver, tem outro erro aqui, deixa eu ver, não, acabou. aqui, peraí, aqui tem um outro erro também que a gente vai comentar que é o seguinte, os textos que as funções do HVega recebe não são do tipo string, que nem a gente está acostumado, são de um tipo chamado text, tá, e para isso eu teria que converter minhas strings para esse tipo text, mas o Haskell tem uma conveniência para a gente aqui que ele pode fazer essa conversão para a gente automaticamente, então basta escrever esse comentário aqui no começo, language overloaded strings, e ele se vira para detectar quando que uma string, quando uma string com palavra entre aspas duplas representa um tipo string e quando representa um tipo text, ele se vira e faz a conversão para a gente, tá, que é ótimo, né, então vamos ver aqui, deixa eu ver se falta alguma coisa, aqui falta o nosso buraquinho, né, buraco do tipo, vamos fazer um build para ele falar para a gente o que pode ser ali, eu já vejo essa parte aqui, peraí, pronto, olha só, onde tem aquele underline na nossa assinatura, ele vai falar aqui para a gente na compilação, encontrei o wildcard, né, o underline, que, pelas minhas contas, tem que ser isso daqui, da lista de data, column data, tá, então ele inferiu para a gente o que eu posso, o que eu devo colocar ali, tá, ele inferiu para a gente ali, vamos ver o que que ele fala mais aqui de erro, deixa eu ver aqui, não conseguiu, ah, ok, é, aqui é o seguinte, né, ele não conseguiu inferir que era um text ou um string, porque eu também tenho que colocar no nosso canal a nossa, uma biblioteca chamada text, que é a biblioteca que contém um outro tipo de string bastante comum que é chamado text, tá, agora deve funcionar, vamos ver, ah, peraí, ainda tem erro, vamos entrar aqui no nosso arquivinho, deixa eu mandar ele gerar a assinatura para mim, peraí, que eu preciso escrever, então, vamos lá, peraí, esse ponto que você colocou do data columns são os argumentos que você vai passar para o data com columns, é isso? eu já vou explicar esse ponto daqui a pouquinho, tá, só deixa eu resolver essa parte aqui, um, overload strings, ah, esqueci o marcador aqui, agora, agora vai funcionar, pronto, agora sumiram, subiram todos os erros, legal, o que que é esse ponto? Esse ponto, na verdade, ele representa composição de funções, o que que ele faz? Digamos que eu tenha uma função f de x, que faz 2x, e uma função, e uma função g de x, que faz x mais 1, e digamos que agora eu quero aplicar a função g no resultado da função f, num dado x, digamos que x igual a 3, uma outra forma de fazer isso é usando uma notação matemática, que é a composição de funções, né, na matemática eu posso escrever uma composição dessa forma aqui, g.f, e ela se torna uma função que é, eu leio da seguinte forma, aplique g após f, então é g após f, então, aqui, g.f passa a ser uma função, uma nova função, que vai aplicar o resultado, vai aplicar g no resultado da função f, então, isso é equivalente a eu fazer isso aqui, pronto. Por que que eu tô fazendo isso nesse H-Vega? Porque esse H-Vega, ele permite a gente definir diversas propriedades, tá, opcionais pra cada elemento do nosso gráfico. Como que ele faz essas propriedades opcionais? ele faz isso através de composição de funções, então, cada uma dessas linhas aqui, na verdade, é uma função, é uma função que tá esperando o argumento do tipo data column pra retornar um data, tá, na verdade, quem vai retornar o data é só o data from columns, então, na verdade, isso aqui, essa linha aqui tá esperando um data column pra retornar outro data column, essa espera um data column, pra retornar outro data column. Então, veja que aqui eu tô definindo, na verdade, um pipeline de funções que vão ser aplicadas nesse tipo data column pra me gerar um tipo data. Então, é uma forma de você gerar uma, um tipo formatado, que é o nosso data, que é composto por vários elementos que são opcionais, sem que você se preocupe, se eu não coloquei um tipo opcional, eu vou ter que explicitamente colocar um argumento dummy ali pra ocupar o lugar dele. Então, ele faz todo um gerenciamento pra vocês, se a gente vai aprender com mais calma, mais pra frente quando a gente falar sobre tipos de dados algétricos, tá, mas, esse ponto aqui é nada mais do que uma composição de funções. Então, legal, então aqui, acho que a parte mais complicadinha de hoje seria essa daqui. Agora, eu preciso fazer só o seguinte, criar uma codificação pro meu plot, pro meu gráfico, né, eu tenho que definir como que eu quero formatar esse gráfico. Agora, eu vou criar uma função, vou criar um enc, vou chamar de enc, é uma variável enc, que vai, opa, isso aqui, peraí, que vai chamar essa função chamada encoding, e de novo, eu vou passar as propriedades que eu quero pro meu gráfico. Então, o primeiro passo, eu vou chamar uma função chamada position, e recebe como argumento o eixo que eu quero definir, no caso, eu quero definir o eixo x, e uma lista contendo a descrição desse eixo. E eu falo, olha, esse eixo é composto pelo campo dias, campo dia, tá, tem que ser o mesmo nome, tem que ser o mesmo nome do que foi definido no nosso tipo data, tá, então, porque ele vai ler esse tipo data e recuperar esses campos que estão nomeados. Então, ele vai falar o seguinte, olha, o campo dia vai definir o eixo x, os valores dele vai definir o eixo x, e ele é um tipo quantitativo, ou seja, ele é uma sequência numérica. Aí, eu tenho o eixo y, que é definido pelos números de casos, também quantitativo, vou colocar aqui quantitativo, só que não é só isso, né, veja que eu tenho três grupos de valores, o s, i e o r. Então, também tenho um, ah, não, na verdade, aqui não é position, que agora é cor. Então, tem um outro argumento que é o cor, né, color, que vai agrupar esses valores de acordo com um certo campo, que é o campo CIR, então, isso aqui ele já vai agrupar para mim, falar o nome do campo CIR, e aí ele automaticamente vai gerar os três gráficos sobrepostos para mim. Aí, é m, m, type. Aqui eu vou falar que são tipos nominais, porque são nomes, vamos definir a construção de uma legenda, uma legenda que eu quero que o tamanho da fonte, vamos colocar aqui 32, e o tamanho do título, da fonte do título, vamos colocar 40. Então, veja que a grande dificuldade desse HVega é a quantidade de opções que você tem para personalizar. E aqui ele também tem uma função chamada tooltip, que gera uma caixinha que eu vou mostrar para vocês assim que eu compilar isso daqui, que é uma caixinha contendo os valores de cada ponto do nosso gráfico quando você passa o mouse em cima. Ative, Beleza, então, agora só vamos alterar aqui a nossa função principal. Agora, o que eu quero fazer é chamar uma função chamada toHTML, que é a função do HVega que gera um HTML com plot. Eu vou chamar, peraí, eu vou chamar o meu gráfico de sir.html e aqui eu vou chamar o toHVegaLite e vai pegar aqueles dados que eu gerei, então, dados, transformar num gráfico de linha, então, eu coloco aqui marque, a função marque, ele fala o tipo de gráfico que eu quero, se é linha, se é coluna, se é histograma, tá? Eu posso definir alguns parâmetros também, então, por exemplo, eu posso colocar mstroke widget para definir que eu quero que a linha tenha grossura 10. Passo aquele enc, que é o nosso codificador do gráfico, e eu defino aqui a minha altura e largura, vou colocar 800 por 800, tá? Deixa eu ver, beleza. agora eu só preciso definir meus dados, né? Os meus dados, eu vou chamar um gera dados, vou colocar aqui, sei lá, 365 dias, a aplicação de si, 0.2, 0.1, 20.100 e 0. E tá pronto. Vamos lá, peraí, pronto. Deixa eu ver se não tem nada errado aqui. Ah, aqui faltou um p, né? pmtype. Pronto. Aqui, deixa eu ver o que faltou. HTML file. Vamos ver. Pronto. Então, agora funcionou, né? Vamos testar aqui. Stack run save. Rodou, né? Não reclamou de nada, ótimo. e vamos ver o que que ele me gerou. Eu vou abrir aqui no meu browser e vou compartilhar a telinha pra vocês. Peraí. Vou achar agora onde tá a janelinha aqui do meu... Deixa eu apresentar uma janela Firefox. P vai aparecer aqui. Pronto. Então, estão vendo o gráfico? Olha só. A resolução do meu computador tá baixo, ele ficou maior do que eu esperava. Deixa eu tirar um pouco de zoom aqui. Pronto. Então, veja, aqui tem a legenda com o tamanho de fonte que a gente definiu e aqui ele gerou automaticamente pra gente os três gráficos com o número S, número I e número R. Quando eu passo o mouse em cima, ele aparece esse zero ponto ou alguma coisa que é a taxa naquele instante de tempo, né? Do caso aqui de recuperados. Então, legal. Então, a gente aprendeu como fazer o nosso primeiro gráfico. Eu sei que, assim, a parte do Vega deve estar confuso pra vocês porque vocês vão ter que pra aprender a fazer o plot em Vega não é aprender o que precisa não é aprender a programar em Haskell, mas é aprender a linguagem Vega, né? Que eu passei pra vocês o link no comecinho e passo novamente aqui. Então, uma parte bem complicada é você entender a gramática do Vega. Mas uma vez que você entende a gramática do Vega é simplesmente você fazer essas composições de funções no Haskell pra gerar o que você quer. tá? Alguma dúvida do código Haskell até aqui? Que agora acho que vai dar tempo de fazer mais um. O terceiro talvez eu fique em dívida com vocês. Então, vou fazer o mais legalzinho aqui. Então, vamos lá. Beleza. Então, eu fiz o CIR. agora, agora eu vou fazer o SP. O SP, ele vai pegar os dados diretamente de um arquivo do GitHub do Estado de São Paulo, do Governo de São Paulo. Isso que é bacana. O Vega permite que você pegue fontes externas e ele processa pra você automaticamente. Então, vamos acrescentar esse novo arquivo que eu criei agora, o SP. E vamos começar aqui. Primeiro passo, eu vou colocar aquele language overloaded strings. Ele vai precisar. Módulo de São Paulo SP, onde? Agora, deixa eu ver aqui, que eu vou pegar minha colinha aqui. Então, agora, vamos importar de novo o nosso Vega, import, graphics, Vega, lá, pronto. E agora, vamos definir algumas formatações, né, pro nosso gráfico. Primeiro, eu vou só colocar um plot SP aqui, que vai receber como argumento a minha cidade, que eu tô interessado, e retornar um IO. Então, plot SP, por enquanto, só vou colocar aqui, put strlm cidade. só temporário. Mas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir o gráfico passo a passo, começando pela formatação dos eixos, até a construção de coisas mais elaboradas. Então, o código em si vai ficar bem pequeno, o meu código aqui, acho que tem, deixa eu ver, cerca de 30 linhas, então é bem rapidinho. Então, primeiro passo, eu vou definir uma formatação dos eixos, formatação dos eixos, eu vou falar que a fonte do label vai ter tamanho 14, a fonte do label é os numerozinhos que tem no eixo, tá, então, o eixo vai estar lá, 0, 1, 2, 3, 4, o tamanho daquela fonte vai ser 14. E o do título do eixo, vou colocar 18 para ter um destaque, né, e agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar cada um dos eixos em separado, só para vocês terem como referência, deixa eu pegar aqui o link, eu estou usando, cadê o meu browser, eu estou usando esse CSV que é fornecido pelo SEAD de São Paulo, tá, quem puder, abre aí agora para ver os campos que eles possuem, tá, então, nesse CSV que vocês vão reparar também que não está num padrão CSV, né, porque o CSV é arquivos separados por vírgula e aí está separado por ponto e vírgula, né, tem vários campos de informações sobre os dados da COVID no estado de São Paulo, o que a gente está interessado é no, nos campos casos novos, que são os novos casos diários, data, hora, que é o dia e a hora daquele relato, tá, e o campo nome Munique, que é o nome do município que a gente está interessado, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar pelo eixo X. O eixo X, ele é um eixo que tem a hora, né, então, o dia e horário, na verdade, eles só colocam o dia, né, eles falam data, a hora, mas só tem o dia. O dia que foi reportado aquele número de casos. Então, vamos chamar a nossa função encoding. Aqui eu vou falar, ele pertence ao eixo X. O nome desse campo é data, hora, tem que ser exatamente o nome que está nesse CSV que eu passei para vocês. Mtyping. Ele tem um tipo temporal para falar que são data, isso é uma data. Ptyping. Aqui é o título que eu vou dar para esse eixo. E a X é isso que eu coloquei aqui em cima para formatar com essas fontes que eu quero. E vamos colocar o eixo Y. O eixo Y vai pegar o campo casos novos. Quantitative, que é um tipo quantitativo, você mede. Title. Vamos colocar aqui casos. A formatação do eixo. Eu também vou colocar um outro campo chamado Enquimim, que ele vai colocar junto dos nossos pontos dos casos diários, a média móvel para suavizar a curva. Isso é interessante porque o próprio Vega faz essa média móvel para a gente automaticamente. Então, vou colocar aqui. Também é algo que vai ser plotado no eixo Y. O nome, eu vou dar o nome de casos AVG. Então, isso aqui não está na base de dados, isso vai ser gerado. Vou colocar AVG assim. Pronto. PM type também é quantitativo. E title, eu vou colocar casos, média móvel e AX. Pronto. Agora, para eu conseguir ter esse campo casos AVG, eu tenho que criar. Para criar, eu vou usar uma transformação que o próprio HVegas tem, fornece para a gente. Então, ele vai pegar a cidade que eu quero, o argumento, e eu vou fazer o seguinte, olha, transforma filter. Esse filter é o filter do HVega, mas aqui vai criar um problema. Por quê? Porque o filter é uma função padrão do nosso GHC. A biblioteca padrão do GHC já tem essa função. Então, eu tenho que esconder essa função. Então, eu faço uma coisa assim, import prelude, hiding, para dizer que eu estou escondendo, hiding, filter. Isso aqui garante que a minha função filter que vai ser usada vai ser o do Wega e não vai ser o padrão que eu tenho no prelude. Então, vamos lá, filter, aí eu vou criar uma expressão f expre e vai fazer o seguinte, olha, a minha expressão que eu quero é algo assim, Dayton, ponto, nome, Monique, igual, 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 a minha cidade, em aspa simples, tá? Só que essa cidade aqui não é string cidade, é o conteúdo do meu argumento de cidade. Então, eu tenho que concatenar o cidade nessa string. Para isso, eu vou usar uma função chamada concat, mesma função que a gente já usou antes, né? Só que da biblioteca text, que eu vou ter que importar aqui. Vou importar aqui, import data text st, então, aqui eu faço, olha, t.concat, o argumento do t.concat é uma lista de textos que eu quero concatenar, para formar uma única string. Então, eu vou colocar isso aqui, cidade, pronto. Legal, então, isso aqui vai gerar uma expressão que fala o seguinte, olha, eu quero filtrar no meu dataset somente os dados do município que eu coloquei em cidade, tá? Então, esse é o primeiro passo a ser feito. Depois, eu quero calcular a média móvel, né? Para isso, ele tem a função chamada window, que gera uma janela de deslocamento, que eu posso definir o tamanho dela, tá? Contendo uma aplicação de uma função de agregação, que pode ser soma, pode ser média, desvio padrão. então, aqui eu vou fazer o seguinte, o primeiro argumento aqui é uma dupla, que recebe uma lista contendo que agrupamento que eu quero fazer, e o nome desse campo, que tem que casar com aquele que eu defini aqui embaixo, né? Casos AVG. Essa lista aqui, ele vai ter um waggregate.op, que é o operador de, que eu vou agregar, min, eu quero dizer, eu quero agregar usando a média, e qual é o campo numérico que eu vou utilizar para calcular essa média. E é o meu caso, os novos, né? Que eu quero calcular a média móvel desse campo aqui. Então, legal. Então, tem isso daqui, e agora, eu também tenho que definir qual é a janela de tempo que eu quero usar para calcular a média móvel. Geralmente, a gente usa uma semana, né? Então, eu vou definir aqui. W frame just menos 6 e vou explicar já esse just aqui daqui a pouquinho. Então, aqui eu defino o seguinte, olha, além do ponto atual, eu vou pegar 6 pontos anteriores para calcular essa média. Tá? Então, de menos 6 a 0. Por que que tem esse just aqui? Esse just ele faz parte de um tipo de dado chamado maybe. O tipo maybe, ele pode receber dois tipos de valores. Nothing, que é nada, e just alguma coisa, que é apenas um valor de um certo tipo. Então, se eu tenho um tipo maybe inteiro, eu posso representar um just 1, just 2, just 3, ou eu posso falar, não, eu não tenho nenhum inteiro para te passar, então, vou te passar um nof. O nof nada mais é que uma flag para falar, eu não tenho um valor para ser passado aqui. É uma forma de a gente facturar erro, que a gente vai ver nas aulas da semana que vem, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, beleza, eu já tenho como pegar o meu agregado de valores como uma média móvel. Agora, eu também vou colocar um outro item chamado selection, peraí que ele tá reclamando de algo aqui, aqui ele já vai parar de reclamar, que é um, eu vou criar agora um negócio que vai fazer o seguinte, quando a gente estiver passando o mouse no nosso gráfico, ele vai gerar uma lista vertical para mostrar as informações de cada campo que eu estou selecionando aqui, tá? Então, para isso, eu vou fazer esse uso desse selection que vai criar uma linha, eu vou chamar ele de linha, e vai ser ativada toda vez que eu passar o mouse, toda vez que eu andar com o mouse no meu gráfico, e eu vou definir esse near, esse true, que fala o seguinte, olha, o meu mouse não precisa estar passando exatamente em cima do ponto de interesse, ele pode estar perto que ele vai ativar essa seleção, tá? E aqui, vamos lá, então agora aqui o que que eu falo, eu fazer, agora é só eu fazer a codificação desse hover, né, o hover é quando eu passo o mouse em cima do meu gráfico, então, encoding, color, eu vou fazer o seguinte aqui, M selection condition, aqui ele vai falar, olha, quando eu não estiver passando num ponto que vai aparecer uma caixa com os dados, que quando eu não estiver ativando o meu dado atual, eu vou deixar a linha transparente, então, vou criar uma condição chamada não selection name line, então, eu falo o seguinte, olha, quando, na parte do gráfico que eu não estou passando o mouse por cima, eu vou deixar a minha linha transparente, então, eu vou colocar aqui, transparente, caso contrário, eu vou deixar ela cinza, na cor cinza, então, aqui ele fala, olha, se o meu mouse estiver em cima de uma linha, uma linha que deve gerar um tooltip, uma caixinha de texto, eu vou deixá-la cinza, caso contrário, eu deixo ela transparente, né, então, esse é o primeiro passo, e agora, eu vou colocar aqui, tooltips, aqui eu vou criar minha caixinha de textos de valores, né, eu vou mostrar isso quando eu compilar, casos novos, então, aqui, simplesmente, eu vou colocar uma lista de listas, enumerando todas as informações que eu quero passar, eu quero que tenha disponível para mim quando eu passar o mouse por cima, então, eu quero casos novos, eu quero casos AVG, e eu quero também eu quero também o campo data hora, deixa eu fechar isso aqui, falta só mais umas coisinhas aqui, próximo passo eu vou criar layers de gráfico, o layers de gráfico é para falar, eu tenho vários gráficos que eu quero criar, né, um deles é um gráfico de pontos, então, vamos lá, vou colocar algum, deixa eu ver aqui, vou colocar algumas propriedades para ficar mais bonito, então, eu vou falar que os meus pontos vão ter, vão ser opacos, né, então, vão estar 0.3 de transparência, e o eixo Y é definido pelo nosso ent Y, que são os casos novos, então, os casos novos vão ser plotados como um gráfico de pontos, agora, eu vou fazer da minha média móvel, que eu vou definir como uma linha, e vou colocar a grossura da linha ponta 3, eu, meu eixo Y está definido no ente e, finalmente, eu vou colocar as minhas linhas do, do meu, do tipo, do meu negócio que vai passar o mouse por cima, ele é chamado de rule, o que é rule? rule é um gráfico com linhas verticais, tá, então, vamos lá, vou usar a minha propriedade de seleção e o encrover feito, tenho isso aqui pronto, agora, tenho que criar o endereço, né, que eu já passei para vocês, vou definir aqui, já vou aproveitar, vou colar o que eu preciso definir, colar, pronto, então, aqui eu vou definir o meu endereço e a altura e largura do meu, o endereço dos dados, né, e a altura e largura do meu gráfico, né, vou criar meus dados, os meus dados, agora, estão vindo de uma URL, e aí o Vega tem uma função para tratar isso, eu passo o endereço e eu passo o tipo de dado que eu estou trabalhando, né, se ele fosse CSV de verdade, eu colocaria isso aqui, mas como ele não é, eu tenho uma outra que é o DSV, que eu posso passar como um argumento, um caractere como separador, que no caso aqui é o ponto e vírgula, né, agora, finalmente, eu vou poder, ó, a gente tem 10 minutos aqui, eu vou poder criar, e vou poder criar o nosso HTML, o nosso gráfico, né, então, toHtmlFile, eu vou criar um nome HTML que eu vou definir daqui a pouquinho, toVegalite, dados, eu já criei, trcidade, na verdade, eu vou precisar, veja que esse TR, a gente definiu lá em cima, ele pega o cidade como argumento e vai fazer essa concatenação, só que para isso o cidade tem que ser do tipo texto, né, e aqui eu estou recebendo ele como do tipo string, então eu tenho que fazer uma conversão que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, um TR, cidade linha, largura, deixa eu ver aqui, largura, altura, um X, para falar o nosso eixo X, as nossas camadas, meus layers, um título para o gráfico, para ficar bonitinho, né, vamos colocar AD fontes size 18, e pronto, agora eu vou fazer um where, eu vou colocar aqui, cidade linha, eu vou converter a minha string cidade para text, e aí, desculpa, pessoal, vou definir um título, então o título vai ser concatenação, vamos colocar aqui, deixa eu ver, novos casos diários, vamos colocar a cidade entre parênteses, deixa eu ver o que mais que falta definir, e o nome do HTML, né, vamos definir o nome do HTML, também através do concat, vai ser, só que agora o concat de strings, vai ser covid, underline, nome da cidade, ponto, HTML, deixa eu ver aqui, acho que já está feito, tá, concat, eu tenho que esconder o concat, eu vou esconder o concat aqui do text, hiding, não, não posso fazer isso, aqui eu esqueci de colocar nesse import do text, a palavra-chave qualified, para falar, eu só posso acessar as funções de data text, se eu preceder elas com t ponto, tá, aí com isso, deixa eu ver aqui, beleza, vamos compilar para ver se eu não esqueci nada, ótimo, e agora eu pergunto para vocês, que cidade que vocês estão interessados em saber? tem que ser de São Paulo, lógico, né? Santo André, talvez? Santo André, então vamos lá, Santo André, executar, peraí, eu tenho que mudar o meu main, né? Agora aqui, eu vou importar São Paulo, Plota SP, Plota SP, cidade, pronto, agora sim, compilar, executou, e agora eu vou abrir o arquivo gerado, para mostrar para vocês, deixa eu mudar aqui o compartilhamento, Firefox, então veja, aqui ele mostra os pontinhos, né? Que são o número de casos novos, a cada dia, e a linha que é a média móvel daquele dia, e conforme eu passo o mouse pelo gráfico, né? Eu vejo que, eu tenho uma caixinha aqui que aparece, que fala, casos novos, nove, média de casos, 77, data, 24 de maio, né? Eu tenho isso atualizado, então, contanto que o estado de São Paulo atualiza esse SSV no mesmo endereço, esse gráfico sempre vai estar atualizado, tá? Aqui ele está até dia 3, né? Então a gente vê aqui que a situação de Santo André não está aumentando, mas também não parece que está caindo muito, né? Então se cuidem, continuem não saindo de casa, se possível. Mas legal, então, aqui essa aula de hoje, novamente, não foi exatamente para mostrar alguma implementação de algoritmos, usando o Haskell, porque a gente ainda não tem material suficiente para fazer uma coisa muito avançada. Aqui foi só para ilustrar uma possível aplicação usando essa biblioteca Vega, e até talvez para inspirar vocês a escolherem temas de projeto. Eu não espero que, com a aula de hoje, vocês entendam como montar um gráfico na biblioteca Vega, usando somente a aula, né? Para construir um gráfico, vocês vão ter que ler a documentação do Vega para entender como que é a construção de um gráfico. É uma documentação extensa, mas bem completa. Então não é difícil você pegar, dado que você gaste um certo tempo aprendendo a mexer, aprendendo a lendo a documentação. A partir da próxima aula, a gente vai começar a fazer implementações usando o Haskell. Então, não que a gente não tenha usado o Haskell hoje, mas a gente vai evitar o uso de bibliotecas e fazer implementações de algoritmos de interesse prático, né? Por exemplo, em alguma aula, a gente vai aprender a fazer a cifra de César, né? Que é aquela forma de codificar outro. A gente vai fazer simulação de sistemas de votações, simulação de definição para certas casas decimais de pi e outras coisas de parte de matemática, de grafos, de data science, tá? Mas aí a gente vai botar a mão na massa para a implementação das funções auxiliares, sem uso de biblioteca. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida que quer tirar sobre tanto a aula de hoje como das aulas anteriores, né? Podem se manifestar se alguém tem alguma dúvida. Bom, ninguém tem dúvidas, então daqui a pouquinho eu passo o código final para vocês, tá? Para vocês estudarem e olharem. Não se esqueçam de já definir o tema do projeto de vocês. Quanto antes vocês definirem, mais tempo vocês terão para aplicar, para desenvolver o projeto. Caso tenham dúvidas do tipo esse projeto é trivial demais, esse projeto é complexo demais, entre em contato comigo e com o Emílio que a gente dá umas dicas para vocês, né? E até direciono vocês para... em relação à execução do projeto. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Não tendo mais dúvidas, agradeço a participação de vocês e até a próxima aula. Na aula de hoje, do noturno, o Emílio vai ensinar vocês a usarem o Gloss, que é uma ferramenta também que é usada para fazer desenhos, não gráficos de... tipo, esses que a gente desenhou hoje, mas desenhos mesmo com circulozinho, linhas, né? E que também é usado para fazer joguinho. Ele não vai ensinar a fazer o jogo em si, mas já vai ensinar o primeiro passo para vocês construírem jogos, tá? E é isso. Então, obrigado e até a semana que vem. e até a semana que vem.